Oi, eu sou a Ana Paula, eu fui casada, tenho uma filha de 13 anos, eu trabalhava com ele, muitas vezes eu ajudava lá no mercadinho e tal, ele dizia que não era para eu ir, e eu dizia que queria ir, um dia eu cheguei lá, ele tinha pedido para eu não ir, eu fui, e desde então, um bom período da minha gravidez, ele me fechava em algum ambiente do nosso apartamento, que não era grande, e uma das vezes que ele me fechou no quarto, ele não tinha banheiro no quarto, eu me lembro que eu acabei urinando, eu acabei fazendo xixi nas calças, isso me fez um mal tremendo, aí ele chegou, abriu, eu estava chorando muito, dizendo que eu queria me separar, me separar, e ele sempre me convencendo que não, que a gente precisava ficar juntos, que o amor dele era maior, aí ele era muito carinhoso, me abraçava. Esse depoimento faz parte de uma websérie, chamada Confessionário Relatos de Casa, foi concebida pela atriz, diretora, produtora e roteirista Débora Finocchiaro, com a parceria do diretor de cinema Luiz Cassol. Tem a participação de várias atrizes, e esse episódio já foi ao ar, esse que a gente ouviu, em que a Débora Finocchiaro conta a história da Ana Paula. São relatos de mulheres, relatos reais de mulheres que sofreram violência ao longo de suas vidas. Mas como enfrentar essa que é uma triste realidade, que não é só daqui, mas do mundo todo? Eu sou a jornalista Nara Sarmento, e esse é o tema de mais um episódio do Diálogo RS Podcast. Durante o casamento, ela sofreu diversas agressões, se separou algumas vezes, mas acabou voltando para ele. Esse é o João, ele é filho da Leda, a Leda que tem 52 anos, e sofreu toda espécie de maus tratos que vocês possam imaginar. Isso aconteceu desde que ela casou com o pai do João, quando tinha 19 anos. Mas eu vou deixar que ele siga contando aí para a gente essa história. Lembrando, claro, que os nomes são fictícios para preservar a identidade dessa família. Ela saiu daquele relacionamento bem triste. Ela levou alguns anos para se recuperar, para ficar mais alegre, ter uma vida mais tranquila, sem aquele trauma. Quando eu tinha 19 anos, ela encontrou esse outro companheiro dela. Eles namoraram há algum tempo, e ela foi morar com ele quando eu fui para a faculdade. E começaram, gradativamente, as agressões verbais e físicas. Foi uma espécie de replay do mesmo filme de terror para a Leda. Até ela conseguir se libertar da violência recorrente praticada pelo segundo marido. Houve uma separação com mais ou menos três anos de relacionamento. Mas antes dessa separação, ela estava já recebendo ameaças de morte contra ela, contra a família, contra os filhos. Ele queria que o meu avô desse dinheiro para ele. Depois, se ela retornou para ele, as agressões ficaram piores. Ele tinha arma, ele apontava arma para ela. Ele não deixava ela se comunicar com a família. Sempre que ela se comunicava, era sempre pedindo dinheiro, sempre atrás, induzindo ela a falar coisas. Sempre em cárcere, ela não podia nos ver e nós não podíamos ir lá também. Até que gerou um certo atrito que nós passamos a não procurar. Durante a pandemia, ela veio ali para casa, bem judiada, bem triste, para lá. E ele fez algumas ameaças ainda. Foi a brigada militar, foi até a casa, prendeu ele pelo porte de arma. Em seguida, foi anexado ao processo a denúncia de cárcere privado e mal-prato contra a mulher. E depois ela veio aqui em Porto Alegre, na delegacia da mulher, fazer a denúncia da Maria da Penha. E eu quis saber do João como é que foi o acolhimento deles na delegacia de atendimento à mulher. Nós fomos super bem atendidos. Nós tivemos um apoio espetacular da psicóloga, da delegacia. Useu todo o suporte que a gente precisava e começou a agilizar tudo para ela ser abrigada. Ela tem uma rede de proteção efetiva. E foi um atendimento, assim, espetacular. Uma das responsáveis por toda essa qualidade, esse cuidado no acolhimento de casos como esse da família do João é a chefe de polícia, Nadine Anflor. A Nadine tem 16 anos de polícia civil e por 7 desses 16 anos, ela foi titulada DEAN, que é a delegacia especializada no atendimento à mulher. Aliás, a Nadine foi a primeira mulher no Rio Grande do Sul a ser nomeada chefe de polícia. E eu conversei com ela sobre as ações que o governo do estado tem em relação ao enfrentamento à violência contra as mulheres. Acompanha aí. Hoje é o estado do Rio Grande do Sul que está olhando para a violência contra a mulher como algo importante, fundamental e prioritário. Então, nós tivemos ao longo dos meses, e aí não se pode dizer que nesse momento de pandemia o feminicídio aumentou, claro que não diminuiu como gostaríamos, mas ele está em queda. Nós tivemos um feminicídio a menos, por exemplo, no mês de junho. Nós tivemos em 2020 um feminicídio a menos do que em junho do ano de 2019. Nós tivemos, nos meses de janeiro e fevereiro, que não eram momentos de pandemia, os indicadores mais altos de feminicídio no estado do Rio Grande do Sul. Então, não se pode dizer que é em função da pandemia que as mulheres estão morrendo. Agora, eu tenho certeza que essas mulheres que morreram nesse período de pandemia foi muito em função de um machismo, foi em função de uma questão cultural e também do momento que nós estamos vivendo. Nós estamos olhando aqui o recorte do feminicídio, que é aquele crime violento, matar a mulher pelo fato dela ser mulher, pelo fato da vulnerabilidade dessa mulher. Isso é o feminicídio. O feminicídio íntimo e não íntimo é quando é um marido, um companheiro, um ex-companheiro, o próprio filho. O não íntimo é quando uma mulher, por exemplo, garota de programa, seja quem for, vai fazer um programa e acaba sendo morta pelo fato de ser mulher. Isso também é um feminicídio, só que é um feminicídio não íntimo. Nós trabalhamos com algo que é o relacionamento, o sentimento, aquela vontade, muitas vezes, da mulher de dizer eu não vou denunciar porque ele é o marido que eu escolhi, eu não vou denunciar porque ele é o pai dos meus filhos. E aí, quando a gente percebe... A situação econômica. Também, a dependência econômica de muitas mulheres. Nós somos a maioria hoje, mas nós não temos a mesma renda, nós não temos as mesmas condições, a mesma independência que os homens. Infelizmente, ainda acontece. Eu me lembro que quando eu entrei lá, 16 anos atrás, eu atendi um senhor no balcão, foi muito bem recebido, ele me agradeceu e disse moça, muito obrigada, mas eu quero falar com o delegado de polícia. Então, assim, é assim. Isso é cultural, isso faz 16 anos. Imagina o que passaram as colegas que entraram lá, as investigadoras, na década de 70, que foram as primeiras mulheres. Então, é uma história que a gente vai ter que ir rompendo aos poucos, mas a gente tem que falar. E se dentro da delegacia tiver um espaço reservado, com privacidade, para que essa mulher denuncie o seu agressor? Para isso, foram criadas as Salas das Margaridas. E o bacana, além da ideia em si, é que o nome foi escolhido porque a flor é uma das mais fortes da natureza. E também foi o símbolo da luta feminista nas décadas de 1960 e 70. E aí se pensou, bom, eu não tenho como abrir delegacias especializadas em todos os lugares, mas eu tenho como abrir um espaço, uma porta que seja regionalizada em todas as nossas delegacias de pronto atendimento. Então, são 44 delegacias de pronto atendimento no estado do Rio Grande do Sul, e a meta é que todas elas tenham esse espaço. Nada mais é do que um espaço separado que não o balcão da delegacia. Para que o policial se dê conta que quando uma mulher chegar para ser atendida, ela tem que ter um tratamento diferenciado. Não é privilégio, é tratamento diferenciado, é acolhimento diferenciado, é uma qualificação que também esses policiais recebem, não se abre Sala das Margaridas dentro dessas delegacias de pronto atendimento sem qualificarmos os policiais. Todas as nossas salas dizem na parede duas palavras, respeito e proteção. E aí tanto para a mulher que chega, ela tem que observar e dizer, olha, eu vou conseguir respeito e proteção. E o policial que atender tem que olhar também aquela frase e dizer, o que eu preciso dar é respeito e proteção. Pela minha experiência ali, eu tive mulheres que foram e voltaram várias vezes, fizeram ocorrência e desistiram, e lá pelas tantas disseram, bom, realmente ele não vai mudar, e se ele não vai mudar eu não quero mais. Mas ela teve o tempo, e eu tive que atender quatro, cinco, seis vezes. Às vezes nós prendíamos os agressores e elas voltam para dentro das delegacias dizendo, olha, estava ruim com ele, mas está pior sem, eu estou passando fome, estou com os filhos. Como é que lida com isso? Como é que lida com isso? E como é que nós, como profissionais da área da segurança pública, vamos dizer para ela, não, ele tem que continuar preso e a senhora tem que continuar com os seus filhos aqui. Não, é o momento dela. Então eu preciso dar o apoio para que ela encontre o momento certo. Agora o resultado é, deve ser muito bacana de colher esses resultados. É muito bom, quando a gente consegue observar que consegue salvar uma vida, né? Exato. Salvar que não é só a vida daquela mulher, é a vida da família como um todo. Exato. Às vezes até do próprio agressor, quando se consegue fazer com que esse agressor enxergue que ele está errado. Porque isso é importante. Os agressores, eles acabam, quando a mulher rompe aquele ciclo de violência e o agressor não se dá conta que ele é o problema, ele encontra outra e a violência se reproduz. Então o desafio não é só salvar a vítima, é fazer com que o agressor também, através da punição, através de regras, compreenda o equívoco da atitude dele. Hoje é o nosso desafio diminuir esses indicadores de feminicídios. É um desafio que infelizmente não depende só da segurança pública. Eu acho que as mulheres do Estado do Rio Grande do Sul precisam sim se engajar, os homens principalmente, porque não é algo que dependa somente da atitude de mulheres. A gente vai com certeza, aí ao longo dos próximos anos, eu sou muito otimista nisso, comemorar a queda também desses indicadores de criminalidade. Nós estamos salvando vidas, nós queremos salvar ainda mais, mas a gente depende muito do engajamento da sociedade como um todo. Não vai ser a primeira vez que a gente vai bater papo aqui. Com certeza. Eu volto. Mas a gente quer agradecer muito. Foi um prazer tê-la aqui. Prazer foi todo meu. A gente segue à disposição que a sociedade confie no trabalho da Polícia Civil cada dia mais. Obrigada. Para emergências ou denúncias de violência contra mulheres, é só ligar o 190 da Brigada Militar ou o 197 da Polícia Civil. Agosto é o mês do aniversário da Lei Maria da Penha. E foi uma homenagem à farmacêutica Maria da Penha, que sofreu duas tentativas de homicídio por parte do ex-marido e ficou paraplégica. Depois de 23 anos de abusos, ela conseguiu finalmente denunciar o agressor. A lei cria mecanismos que possam prevenir e coibir a violência doméstica e familiar. Essa lei Maria da Penha, aliás, é considerada a terceira melhor lei de combate à violência doméstica do mundo. E o governo gaúcho aproveitou essa data para lançar o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência. O secretário da Segurança e vice-governador Ranolfo Vieira Júnior é quem fala para a gente sobre a composição do grupo. Esse grupo que é formado pelos três poderes de Estado, poder executivo, judiciário e legislativo. E só do executivo, nove secretarias de Estado. Então, é uma política transversal. E outras instituições, como, por exemplo, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do Estado, a Defensoria Pública do Estado e mais outras 13 instituições que compõem esse Comitê de Combate à Violência contra a Mulher. O secretário também falou sobre o aumento da estrutura para o combate aos crimes contra as mulheres. Aumentamos as patrulhas Maria da Penha em 113%, comparativamente com o ano passado. Hoje nós temos 98 municípios que têm patrulha Maria da Penha. O ano passado nós tínhamos 46. As ações das delegacias especializadas de atendimento à mulher por parte da Polícia Civil, os canais de comunicação colocados à disposição da sociedade gaúcha, a Polícia Civil nos reporta que aumentou muito as denúncias nos últimos meses com relação aos fatos em que as mulheres são vítimas. Então, isso é importante. Foram esses canais que possibilitaram o aumento dessas denúncias, além, é claro, da conscientização daqueles que estão trazendo ao conhecimento da autoridade policial esses fatos que as mulheres são vítimas. A atriz Débora Finocchiaro emprestou o seu talento abrindo esse episódio do Diálogo RS. E é a Débora que vai nos convidar para seguir a websérie Confessionário. Fala, Déb. Oi, Narinha. Olá, pessoal. O que vocês escutaram foi fragmentos do nosso primeiro episódio de Confessionário, Relatos de Casa. É uma websérie que foi estreada nesse dia 24 de agosto e que está no nosso canal do YouTube. É só se inscrever lá, youtube.com barra confessionário, que traz relatos de histórias reais sobre violência doméstica e de gênero antes e durante a pandemia. Acompanhem também as nossas redes. Nós temos o Instagram, Confessionário Relatos de Casa. Temos página no Facebook, Confessionário Relatos de Casa. Então, eu espero todos vocês para a gente criar novas realidades. É isso. Ficamos por aqui. Estou deixando o número do nosso WhatsApp para quem quiser entrar em contato, fazer uma pergunta, dar uma ideia. Enfim, é o seguinte. Código diário é 5184519070. 84519070. Diálogo RS está disponível no portal de notícias e no canal do YouTube do Governo do Estado e ainda nas plataformas Spotify e Rádio Web. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.